Dia 2 de fevereiro é comemorado o dia de Emanjá. Considerada por muitos a rainha do mar, seu nome significa mãe cujos filhos são peixes. A padroeira dos pescadores é celebrada em todo o território nacional e aqui em Lauro de Freitas as comemorações acontecem na praia de Buraquinho, há 13 anos. A festa fica por conta da colônia de pescadores em parceria com o terreiro São Jorge Filhos da Gomeia. O dia de Emanjá é a maior manifestação pública do candomblé no Brasil. A praia de Buraquinho ficou lotada durante toda a manhã. Moradores, turistas e autoridades estiveram presentes para homenagear a rainha do mar. Meu nome é Egberto, mais conhecido como Cotoco Pescador, presidente da colônia 157 aqui em Buraquinho. A importância é muito grande nessa festa tão religiosa que é dia 2 de fevereiro, em homenagem a Emanjá, onde nossos barcos saem para pescar. E nós pedimos uma proteção à mãe Emanjá, que traga muito peixe, muito alimento e com saúde para a gente, aqui pescadores, todos os pescadores, que é uma tradição muito grande. Estamos aqui para reverenciar a nossa rainha do mar, Iemanjá. É uma festa que traz uma tradição importante. Nós estamos sempre buscando resgatar a origem e a tradição das festas populares da Bahia. E Lauro de Freitas tem sido pioneira nesse aspecto. E eu, particularmente, trouxe aqui o meu desejo também. A gente vem sempre trazendo os desejos individuais e eu aproveito para trazer os desejos, além dos individuais, os desejos coletivos. E o meu desejo coletivo é que a gente possa ter uma Lauro de Freitas melhor, uma Bahia melhor e um Brasil muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. Reverenciar a nossa mãe Emanjá, assim como o Salvador reverencia. Depois do Salvador, eu acho que é aqui a segunda festa maior da tradição da Imanjá. E essa festa, com certeza, começa a marcar o calendário para que a gente possa começar a seduzir as pessoas a ter Lauro de Freitas enquanto um destino turístico. Além das homenagens, a preocupação com o meio ambiente também foi assunto ao longo da festa. Quero dizer do orgulho de estar aqui hoje nessa festa de Emanjá, em Lauro de Freitas. E a gente vem nessa luta, brigando pelo saneamento básico, pela limpeza das nossas águas. Nada melhor do que estar aqui reverenciando em Emanjá e pedindo a ela que com seu poder possa estar trazendo de volta a vida das nossas águas. E a gente está aqui hoje para fazer essa grande homenagem para ela. E eu acredito que a CEPLAN vem trabalhando não só para esse dia, essa grande homenagem, mas também no desenvolvimento de um seminário novo para tratar do Rio Joanes e da importância desse rio tem para a cidade de Lauro de Freitas. E a gente está aqui hoje para fazer essa grande homenagem para a cidade de Lauro de Freitas. E aí E aí